E aí, faz o que, garoto? Vambora! E não para, tá? E não para, começa insano isso aqui. É jogo frenético, hein, Liga MFL, Carlos? Temos a equipe da nós que caiu lá no observatório, já se lançou ali pro cemitério pra poder buscar essa visão pra cima da equipe da Faz o P. Faz o P ali que preferiu ir pra Bussai pra poder garantir essa zona azul. Agora só marcar porque o Torzinho vem naquele uxadão. Tá só observando e temos ali voltando pro lobby, Carlos. E já foi, né? Já foi ali. Vambora com o Tor. Aí o Tor vem fazendo esse avanço. É contra a Faz o P agora. Tentou a primeira. Já coloca a Mito no solo. Começa bem. Tentou mais uma. Vambora. E tem a JF chegando também, tá? Vem chegando também. É pra se envolver nessa confusão. Fobuque. Vem ali com sua Maquidez. Recupera a vida. Vem colocando pra 200 mais uma vez. Vambora, garoto. Eles com duas eliminações. A JF é pra se envolver nessa briga. É isso, meus amigos. É semifinal, mas diferente por aqui. Fobuque. Aí o jogador vem nessa movimentação, tentando ainda achar aquela brecha. Fobuque tentou. Deu o primeiro straight. Fica pra acertado. Começa bem a briga também. A JF. Aqui tem turn no chão. Fobuque. Tentou mais uma vez. Ah, faz o P. Vem pra buscar essa briga. Terror no solo. Bem demais. Só tem Greg e Bach. Dois jogadores. Apenas a noise. Olha o Greg. Tentou mais uma vez. Vem diminuir. E pra cima dele. Bach sozinho. Isolado. O último jogador da squad é com você, Bach. Bate no peito e chama a responsa, garoto. Vambora. Olha o Bach. E tem Mito. Mito do lado. Eu não quero nem saber. Vambora com o Lúcio. Tá no chão também. É Mito e Ghost. Dois jogadores apenas. Começa insano essa nossa semifinal. Bach tá sozinho. Tentando ainda. Vambora. Pra fazer a diferença. Arriscou mais uma vez. Ghost tenta. É briga. Agora virou x1 por aqui, meu amigo. Vambora. Ghost. Mais uma vez. Bach faz o seu gelo. Tem Ghost pra tentar derrubar o único jogador da noise. E já subiu também. A faz o P. Com quatro eliminações e Ghost. Já tem duas. É. O Ghost já vindo com tudo. Mas tem que tá tomando muitíssimo cuidado. Porque o Mito segue muito distante. Lá em Riverside. E o squad da JF segue completasso, Carlos. Vambora. E aqui só sobrou o Mito. O único jogador da squad. A JF chega e chega muito bem. Garantindo o kill. Chegou como elemento surpresa. E é a equipe que sai vitoriosa dessa, tá aí? É isso aí. Tivemos aí a trocação com a equipe da JF. A JF que conseguiu recolocar dor de seus companheiros em game. E foi indo pra bonsai, né? Pra poder garantir essas killzinhas. Visto que a trocação com a equipe da noise já tinha sido iniciada. Não teve outra noise. Vai caindo na décima colocação. Mas calma, torcedor da noise. Porque ainda temos cinco quedas pela frente. E ainda temos a queda max. Então dá pra recuperar. Só calma o coraçãozinho. O que não pode acontecer é o que aconteceu lá na nossa segunda semana. Onde a equipe da noise se praticamente zerou em três partidas. Mas pra quem é inceitosa, trocação não para. Dothraki ainda permanece inceitosa. Só que agora com a equipe da Cana Vivapo, Carlos. Mais uma briga, né? Nossa! Olha o PDA. Acertou aquele balaço. Vem tentando parar mais dois. Será? Vambora, garoto. Acabou caindo. Só tem PHzinho. Último jogador da squad. Tem que sair daí. O Akin Centosa virou um campo de guerra, tá? E várias trocações. Muitas equipes disputando o mesmo espaço. Já aqui temos a galera da Cartel. Com o trânsito social do outro lado. Vambora. Tentou aquela primeira. Vem buscando ainda. Vai tentar. Buscando os jogadores antissocial. É uma briga um pouco mais de longe, né? Tem que tomar um pouco de cuidado aí, tá? É isso aí. A equipe da Cartel. O que sempre vem nessa rotação. Eles caem lá em clock. Como? Dothraki não caiu em clock. Garantiram um loot muito bom. E eles sempre vêm nessa rotação, nessa casa L. Então eles sabem trabalhar muito bem nessa casa L de Bimazaki. Antissocial. Já vai encaixando aquele ruxadão sensacional. Agora é 4v4. Sincero, Carlos. Vambora, galera. É do jeito que a gente gosta. E você dá de caça, meu amigo. Se prepara para o caos. Vamos nessa. Menorzinho. Chegou por aqui. Tentou a primeira rajada. Tem 4 jogadores ainda. É isso. Para buscar todo mundo. Para garantir as eliminações. O Paris um pouco mais atrás, hein? Vem buscar os jogadores da Cartel Sur. É isso. Para enquadrar todo mundo. Chau na parte de cima. Será que para? Nada disso. É só dando o vermelho para cima dele. Tem ainda o último jogador da Cartel Sur que vai com uma só. J. Vem tentando segurar todo mundo. O Delice aqui do Tataway. Vambora com ele, ó. Delice tentou. Mano Max na parte de baixo. J. Vem tentando. Mais um gelo feito. O gás vem chegando agora, meu amigo. Não tem jeito. Tem que fazer esse avanço. E aí? Tem que resolver tudo agora. J. Vê. Aí o jogador só espera. Tem que ter calma agora. O Pepão coloca o J. N. No chão. Aí facilita, tá? Aí facilita um pouquinho o trabalho dos crias. J. Vê. Ele vem esperando um pouco ainda, tá? Mas o gás não vai esperar nada. É. O gás não espera. Temos ali o Delice que tentou ali dar aquele suporte para poder dar aquela recuada. Do J. Vê. E a equipe da Cartel Sul se meteu ali numa situação um pouquinho delicada. Porque enquanto tava ali focada na equipe dos crias, a J. F. Vinha naquela marcação absurda. Mas pelo visto, eles têm aquele mini lançador. Então dá pra avançar pra safe. Agora, a nossa safe tá em campo abertíssimo. Pouquíssimos lugares pra se dar pra que aquele cover aberto. Top 4. Porque Cartel Sul vai caindo na quinta colocação. E olha a JF. Totalizando 14 abates e 6 é do Gil. Ricardo. Um jogaço, né? Um jogaço. A JF com 14 eliminações. É um jogaço pra começar bem. Dois pés na porta nessa semifinal. Enquanto aqui tem Ricom. Ainda 100 kills. Precisa jogar. Precisa aparecer nesse finalzinho. E o gás incomoda muito. Meus amigos, eu sempre digo. A safe não para. A safe não perdoa. O gás é implacável. Não tem jeito. Então, vambora. Aí tem o Savitar pra buscar mais um. Quem sabe? Pra conseguir eliminação. Já são 16. É um jogaço. Uma primeira partida monumental. A JF vem. É gelo por gelo. Cover por cover. Pra garantir o primeiro buia. Pra largar na frente. É pra começar muito bem. Dois jogadores arretas ainda. Será que vem no milagre? O Savitar já encosta. Vem na granada. Planejou a primeira. Explode pertinho. Gil. Já coloca o primeiro no chão. É só mais um jogador e vem de papo. Sozinho. Abandonado. Na busca, na caça. Na captura. Pra levar mais um. Dylan sozinho. O último da squad. Tenta se esconder ainda. Vai onde? Tá pensando que vai onde? Dylan. Já no chão. Atropelado. Marca. Boia. 18 eliminações. A JF começa muito. Mas muito bem, Thay. A JF iniciando com o pé direito. Vou confessar aqui. Deus do céu. O que é isso? Greg foi rujando. E tá nem aí. Quer e se abate pra cima da equipe. Dá faz o pé. E é 3v3. Sinceraço, Carlos. E meus amigos, é a queda max, tá? É a queda max. Tem muita coisa em jogo. Fubuki. Faz aí os seus gelos. Já se afasta um pouquinho. Toma um certo cuidado. Não pode vacilar. Tem a IES também chegando. O Bac volta pro jogo. Fubuki coloca ele no game. Salvou o jogador. Greg no chão. Fubuki apenas por aqui. Porque o Bac tá em outro canto. O Bac tá em outro canto. Fubuki. Tenta segurar agora. É o que dá pra fazer, Thay. E se finge de morto porque ficou complicado. É isso aí. Afinal de contas, a equipe da IES vem com o seu squad completasso. Creio que o Bac tentou ali cair. Mas viu que tinha gente chegando. Não teve outra. Prefiro que vá pra poder recolocar seus companheiros em game. E agora só tem um jogador da equipe da Noz nesse espacinho. É só rezar pra não ser avistado. E provavelmente foi porque Fubuki já foi pro saco assim como o K9. Que voltou pro lobby. Faz o P. Garante sua sétima kill, Carlos. Olha essas balas do Mito. Primeiro no chão. Segundo também. Mito! Pra cima dele, garoto! Pra tentar mais uma vez. Um atropelo. Tem escralha ainda. Já não tem mais. São 11 eliminações. Nome pegando fogo. Um atropelo. Muitas kills. Ah, faz o P. Até agora voando. Tem por aqui Frost, hein? O último jogador da Dothraki. Sozinho também. Já foi. Sobe. Bécimo. Na verdade, oitavo lugar pra eles. Ah, todo mundo quer ver, né? De um lado tem um faz o P. Do outro lado, Noz. Ghost. Eles com 19 eliminações numa partidaça, meus amigos. Encaixando o jogo muito bem. Lúcio. Só ele com 7. Ghost. Tenta parar agora os jogadores. A Noz. Vai tentar a primeira. Tem back do outro lado. Na movimentação. Nossa! Ghost! Pra cima do 2. Coloca o primeiro no solo. Bem demais, meus amigos. Start também a briga. É a vigésima kill. Quem para. Quem para essa faz o P. Fubuki. No chão. Greg também. Por enquanto jogando muito. Pra completar mais um. Back sozinho. O último jogador da squad. Tentando sair, mas é difícil. É a vigésima primeira eliminação da faz o P. Pra buscar o Back. Vai completar mais uma. É pra completar 23. Caçando. Caçando pelo mapa. Back. Já encontrado. Numa dificuldade agora. Entra no gás ainda. Vem pra buscar. Pra conseguir mais kills. Aí garante mais uma. Já são 23. Um atropela faz o P. Jogando tudo, Thay. Jogando muito. Vale ressaltar que temos ali um recorde de 25 abates. Ah, daí não, Terror. Me ajuda a te ajudar, garoto. Lucimito. Dois jogadores ainda. Estaciona na vigésima terceira kill. Mas querem buscar mais que isso. É pra buscar recorde. Vambora, Terror. A partir agora, a trocação dá um tempinho. A gente tem macro colocando Royce no solo. Então o antissocial também se envolve na briga. É um top 3 aqui definido. Mito. Fez aí os seus gelos. Se protege. 23 eliminações. Tentando quem sabe fazer a boa. Lucy. Mito preparou. Calma. Tem que ter paciência agora. Pra fazer a diferença. Pra garantir mais kill. Terror arriscou de novo. Vambora, garoto. Não é uma movimentação insana. Acaba caindo o terror. Tem aqui Mito e Lucy. Dois jogadores ainda da Faz o P. Pra fazer a diferença nesse finalzinho. A primeira bala passa no Brasil. Olha o Mito. Arriscou de novo. Não acerta ninguém. Sozinho. Abandonado. Mito. Mais uma pra cima dele. Usa o seu Tatsuya. Vambora. Quase. 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 Faz um estrago. Aqui tem o antissocial. Com 9 eliminações. Vai tentar colocar menorzinho no jogo de novo ainda. Volta pro game macro. Eles com 3 players. É pra buscar mais. Já foi. Já subiu. Marca. Boia. Tá acontecendo, Carlos. Vambora. Pra cima deles. É Greg. Tem o Fubuki já com duas eliminações. É cartel surdo do outro lado. E agora a gente é Brasil, né meu amigo? Quantos gringos. Sempre é Brasil. Vamos lá. Greg. Coloca o chão no chão. Fubuki. Que starta bem a briga. J. J.N. Tá do outro lado. Aqui tem Tur. Pra buscar também. Ele splitado. Um pouco mais do lado. Pra tentar capitalizar as kills. Planejando a granada. Fubuki. Arremessou a primeira. Na matemática da morte. Pra cima dele. Fubuki. Já encostou. É isso. Pra capitalizar mais kills. Pra vir pro atropelo. Pra buscar mais eliminações. Eles vêm perdendo todo mundo. Vêm perdendo todo mundo. É isso. Faz a fila. Vem um de cada vez. A cartel sur. Cai num décimo lugar a nós. E já tem seis. É. Tem seis abates. E quatro kills. É do nosso bolinho de fubá. Do Fubuki. Mas tem que tá tomando muito cuidado. Porque tem mais uma equipe chegando. Pra cima da equipe da Noize. E dessa vez. É a Yes. E a Yes ali que tá pegado. Tá no jeito. Acabou de sair de uma trocação. Com a equipe da Dutrak. Trocações em diferentes partes do mapa. Agora é ruxadão. Mais uma vez. Que a equipe da Noize vai ter que segurar. Carlos. Olha a primeira granadinha já acertada. Aqui tem Tur. Se afasta um pouquinho. Vamos lá. M10, 14 pra cima dele. 12 velha nas mãos. Vai tentar mais uma. É pra buscar kills. É pra se recuperar. Vambora com Tur. Aí o jogador vem tentando de novo. Lá do outro lado a Yes. Que vem embalada. Numa quedaça meus amigos. A reta cai. Num nono lugar também. Aqui tem Tur. Já se afasta um pouquinho. Joga mais a tranquilidade. Sabe que precisa. Não estão tão bem assim na tabela. É pra buscar as kills nesse momento. Lá do outro lado uma Yes. Nome pegando fogo. Greg. Planejou mais uma vez. Scralhe. Coloca a baque no solo. Starta bem a briga. A hora de vir pra cima é agora. Tem Tur no chão também. Scralhe mais uma vez. Acabando com o jogo meus amigos. Aqui tem Greg. Dois jogadores ainda da Noize. Pra buscar de novo o Fubuki. Sozinho. O último jogador da squad. É com você agora Fubuki. Vai ter que fazer o milagre. Fubuki no chão. Acaba caindo o Noize. Vem perdendo todos os seus jogadores. E olha quem chega. A JF chegou também. É equipe da Noize vai caindo na oitava colocação. E Yes tem que estar tomando cuidado porque a JF avistou a trocação. Não vai fugir. Vai querer treta também. Mas trocação tem que acabar logo. Porque daqui a 10 segundos nossa terceira safe vai fechar. E o gás vai dar aquela incomodada. Vai ali machucar muito. E olha só. Vem uma, duas, três. Não para. Pra cima dele. Back. Coloca o Ghost no chão. Starta bem essa briga. A Faz o P apenas com dois jogadores. Porque tem Luce no solo também. Fubuki. Vem pra cima. Vem pra cima. Quatro eliminações. Nome pegando fogo. A Faz o P já foi. A Faz o P já foi. Mas fizeram um jogo muito bom nas quedas anteriores. Então pode ser o luxo de cair cedo nessa queda. E quem levou o melhor foi a equipe da Noize. Mas olha só. Criança tá chegando pra se aproveitar de trocação alheia. Recon é o nome dele. Cuidado Recon. Porque você está sozinho e já foi avistado pelo greca. Ele se jogou na boca dos leões. Aí é bem difícil. Recon. Vem tentando parar ainda. Que será Recon? Ah não. Aí o Hutu aproveita. Coloca Recon no solo. Garante mais uma kill. E é a quinta deles. É a quinta deles. Vambora. Tem a Kitu pra buscar mais uma vez. Mano o Max também já veio. Mas veio de passeio. É a sexta kill. A Noize tem seis. Não me pega no fogo. E pode ser a partida da recuperação. Pode ser a partida da recuperação. Vimos o Mano oiz. Ele que na queda anterior até conseguiu chegar. Até tentou garantir abate. Tentou não. Conseguiu abate. Se eu não me engano eles tinham feito seis kills. Sete kills. Mais um endgame que está faltando. Dessa vez. Eles não saíram da Kau. Eles garantiram o squad wipe pra cima da equipe da Faz o P. Enquanto o Recon e o Manoax caíram ali em ruínas. E não tinha caído ninguém. E o restante do seu squad caiu na sacal de costume que é lá em refinaria. Caram os carabares. Mas a trocação com a Faz o P. Noize ficou muito rápido. Então até eles lutearem. Chegarem em santuário. Não teve vez. Vai perdendo o fio. E seis abates pra cima da equipe da Noize. Por aqui temos a equipe da Antisocial. Antes de buscar eliminações. Greg. Deu aquele tempinho. Chelo feito. Respira fundo. Pensa o próximo passo. Não pode errar. Tem Diablo do outro lado. Aí o jogador só confere. Vambora com ele. Fubuki. Só que acompanhando. Lá em cima já tem briga. Start tá bem demais. Tem Tatsuya sendo utilizado. Aqui tu. Ele com quatro kills pra buscar mais. Que é muito mais do que isso. Vambora garoto. Aí o Fubuki. Vem buscando de novo. Zig zagueou. Passou por ele. Pra cima do Diablo agora. É isso. Descarregou. Vem dando pra cima dele. Pra buscar o Diablo. Mais um no chão. Vem pra buscar. A vantagem numérica já é deles. Vem. A vantagem numérica já é deles. Turzinho chegou mais uma vez. Pra cima do Paris. Vem tentando sair. Acelera perto o passo. Mas não sai não. Volta aqui que eu quero ver. Tu. Na busca. Vem pra capitalizar as eliminações. Só que salvou o Diablo. Ele salva o Diablo ainda. O Tu. Garante mais kills. É a oitava eliminação. E não para. Por aqui. Tem ainda o Fubuki no solo. Aqui o Greg. Chegou pra cima. Capa acertado também. Vai capitalizar a nona eliminação. Mas a Cartel Sur ainda sobrevive. Tá aí. Sobrevive. Quem não sobrevive? A equipe dali que vai caindo na décima primeira colocação. Tivemos ali a equipe da Cartel Sur. Um jogador que tem Tug. Vá. Conseguiu chegar na lojinha. Conseguiu recolocar um dos seus jogadores. Que foi exatamente o que salvou a equipe. Porque se não conseguisse. Já era. Mas por aqui temos a equipe da Norte Social. reta IAJF, Carlos. E a equipe dali de novo eliminado, né? Porque os caras não têm conseguido jogar ali. Numa dificuldade realmente muito grande. Enquanto viemos aqui o Pepão. Do outro lado uma antissocial. Planejou. Calma. Dá aquele tempinho. Pra quê? Bora. Será que faz a boa? Olha como o jogo muda. Turta sozinho. Meio abandonado por aqui. Dificuldade pra ele. Não pode vacilar agora. Baque no jogo. São 15 eliminações. Dois jogadores. O jogo é frenético, meus amigos. Tudo muda. Rapidamente. Vai tentar a primeira 150 do corpinho. Pra buscar mais um. Pra cima do Santos. Pra cima dele. Baque. Enquanto Turta do outro lado resiste ainda. São 15 eliminações. E baque. Coloca o Santos no solo. Colocou no chão. Fez a parte dele. É uma partida da redenção. Tá? E tudo tem funcionado. Tudo tem funcionado. Só que o Tuzin já foi avistado. Ele que tá tentando dar aquela recuada. Não me recordo, não. Se eu tenho 100 moedinhas. Não tá nem pra comprar. Não tem como comprar. Tem que ter cautela. Porque a safe vai fechar daqui a pouquinho. Eles não estão na safe. E temos uma safe muito bem recheada. A equipe dos crias vem ali. Tentando buscar aquela visão pra cima da equipe da JF. Que já tem petão. No chão, Carlos. E agora é hora de achar as moedinhas. Voltar pro jogo, meu amigo. Aqui tem engio. No chão já. Já eliminada. E sem moeda realmente não tem a comprar nada. No máximo sapatinho. Aqui, mano. Max. Nossa, que balaço. Acerta o primeiro. Vem tentando ainda. Será garoto. Mais 110 no corpinho. Pra cima dele, mano, Max. Pra cima dele. São seis eliminações. Anota mais uma. Já são sete. Vem bem demais. Vem granada. Congelante. Vem uma, duas. Pra buscar de novo. Aqui tem o Delicio também no game. Enquanto o Rickon coloca Frost no jogo. E o Bach salva geral. O Bach faz com que a Noise chegue completa pra esse finalzinho. Rickon. Mais uma vez. A Dothraki já subiu. Sexto lugar pra eles vai ser aquele finalzinho eletrizante. Emocionante do jeito que a gente gosta. Aqui tem Crias. Nove eliminações. Treze jogadores irmão no Max. Acho o Bach. Vai garantir mais uma. Pode ser a décima kill. Buscou. Mais 150 no corpinho. Implacável. Rickon. Vem atravessando o mapa. Pra conseguir mais eliminações. Bach no solo ainda. Vai tentar colocar ali no jogo. Dá tempo. Deu tempo. Volta pro game de novo. São 16 eliminações. Tem que se guardar um pouquinho agora, Thay. Pra fazer um final de jogo muito bom. Muito bom. A equipe da Noizia contém garantiu o seu espacinho dentro dessa safe. E tem recomendando. Ficar nove vapos pro lobby. Top 4 tá em aberto. Onze equipes vivos. E olha só. Temos uma Noizia e os Crias. Muito bem. Aquela queda da redenção. Mas o Greg foi avistado. Já foi derrubado, cara. É aquela Harry, né? Onde coisas estranhas acontecem. Já tem um Fubuki no solo. Será que dá pra salvar ainda? Não sei. Vamos ver. A JF cai num quarto lugar. Um terceiro fica pra Yes. E meus amigos. Aquele 4x com a I. Já não é mais. Já não é mais. JV coloca a baque no chão. Já subiu. São 16 eliminações. Os Crias querendo redenção. Vambora pra cima. Acertado, mano. Max. Pra cima dele. Aqui tem Ricão. Pra buscar mais uma vez. Turzinho no chão. É pra completar o Buia. É pra vir pra vitória 16. É o Buia da recuperação. É o Buia da redenção. Deu o Crias, Thay. Crias garante. Tchau. 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 Tchau.